Oi gente, estão gostando do especial de verão aqui no canal? Então fica ligadinho que hoje eu vou ensinar o preparo de um peixe assado na brasa, delicioso. O recheio vai ser de vinagrete, uma preparação bem refrescante aí pra você curtir ainda esse finalzinho do verão. Então, vamos lá. Eu vou precisar de tainha. Esse daqui eu já pedi pro peixeiro limpar, tirar as vísceras. Eu só peguei e tirei a coluna dela que fica aqui e um pouco dos espinhos. Peixe de água salgada não tem espinhos pequenos igual peixe de água doce, então é mais tranquilo. Então aqui eu vou pegar o peixe, deixar ele separadinho que eu vou fazer o tempero dele. O tempero vai o quê? Alho. Pimenta. Aqui eu vou colocar pimenta dedo de moça. Verde e vermelho. Então é só cortar em rodelas assim, não precisa ser muito. Eu vou pegar o limão tai chi pra regar no peixe e limão galego pra colocar dentro dele e também na casca. Na casca não, na pele. Aqui eu vou colocar sal, pimenta, azeite. Antes de temperar, você pega o peixe e faça cortes assim, ó. Isso daqui vai fazer penetrar mais os ingredientes do tempero, dos dois lados. Pego esse tempero e esfrego no peixe. Coloco nos buraquinhos que nós abrimos, em ambos os lados. Agora faremos o vinagrete. Pode aproveitar esse tempero. Então eu vou precisar de tomate, que eu vou cortar em cubos. O tomate varia de acordo com o tamanho da sua tainha, do seu peixe. Aqui eu vou pegar dois por enquanto. Cebola. Minha cebola também, ela é muito grande, eu não vou usar tudo. As cascas, as coisas, a gente joga aqui dentro. Salsinha. Tempero também com um pouco mais de azeite. Um pouquinho de pimenta. E sal. Aí eu vou pegar o peixe. E vou rechear ele. Pego as rodelas de limão, coloco aqui. Que delícia, gente! Vai ficar isso daqui maravilhoso. Pego o restante do limão e coloco. Entra aqui, ó. As partes que estão abertas. Passo bastante azeite aqui na pele dele, pra não grudar. Se você tiver aquelas telas, é ótimo, porque isso aqui vai segurar mais o peixe. Se não, você faz com cuidado. Igual eu. Que eu não tenho. E vem o peixe aqui, ó. O peixe já está quase pronto. Ó, eu já virei ele. Coloquei a banana da terra no carvão, juntamente com o alecrim, pra dar um perfume e ela cozinhar mais rápido. Já coloquei o milho cozido, só pra dar uma aquecida aqui. Vou pegar alga nori e dar uma aquecida também. Uma leve defumada. Pra colocar aqui nessa tábua e eu poder acomodar meu peixe. Pego o peixe com muito cuidado. Ai, cacete! Pego minha banana da terra. Abro ela. Venho na banana. Jogo um pouco de curry em pó. Amendoim. Azeite. Já aproveito e jogo um azeite aqui no peixe. Pego os milhos. Coloco eles arrumados. E finalizo com flor de sal. E eu vou pegar também, pra decorar, uma cebolinha fresca. Gente, olha que linda essa tainha. Sensacional ficou esse peixe com banana da terra e milho. Então se você gostou, deixe um comentário, dá um curtir aí. Sininho da notificação pra você receber os próximos vídeos. A receita completa está lá no blog. E os ingredientes aqui embaixo, juntamente com as minhas redes sociais. No Instagram, arroba Luciano Nutri. No Facebook, Nutri Movimento. Então espero você semana que vem com um churrasco vegetariano no Santo Legume. Beijo e até lá! Muito gostoso isso daqui.